Andou polícia município Baukau, captura jovem Ida Iasuku Gariwai Baukau Vila, Tambalori Armas Brancas. Jovem Mane Ida identificado Lori Rama Ambo durante a confrontação entre o grupo Joventude e a Loron Ida Fulano Janeiro. Adjunto Comendante PNTL Baukau, Superintendente Assistente José Casimiro de Carvalho Ateten, Mane o inicial ex-PE detengela e acela polícia município Baukau. Polícia tas for captura manene o engeralo atuação ba confrontação entre o grupo Joven Iasuku Gariwai. Terça-feira, polícia investigação criminal resista ou na caso, e o Ministério Público pode apresentar ba Tribunal Distrital Baukau atuar a audência julgamento primeiro interrogatório. O Superintendente Assistente José Casimiro de Carvalho afirma, Jaloron Ida Fulano Janeiro, Polícia Bokau resista a caso incidente hat Yasuku Gariwai, Teulale, Caesidu no Suku Bokoli. Incidente irakne resulta emanai hatkane kaman, no maioria caso ne resolve ona twirdala a família. Enquanto Jaloron Rua Fulano Janeiro, Tinane, emanai lima mate Tambamuoti etasilaran, wangira bapassi ou o familia huli celebra a Tinanfoon. Estação Jaloron Ida Fulano, Polícia Bokau, Polícia Bokau, Polícia Bokau, Teulale, Mas que nun e adjunto comandante ne afirma, Situa São Geral di a Munissipi Bokau Controlado, Wissi Bokau Mari Pedro Barte Teli.